Música Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundo no www.tvmund.com.br Hoje o assunto é interessantíssimo, nós vamos falar sobre medicina tradicional chinesa e acupuntura veterinária Ao meu lado, doutora Caroline Torres, médica veterinária, com especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa Olá doutora, tudo bem? Tudo ótimo Doutora, estamos também aqui com a gatinha Malu e a Mayara, que é proprietária da Malu O que nós vamos fazer hoje com a gatinha? Aliás, em primeiro lugar, conta pra gente o que está acontecendo com ela A Malu, ela já é uma gatinha mais idosa, de 13 anos E ela apresenta, de tempos em tempos, alguns problemas relativos à coluna Além disso, ela tem diabetes e insuficiência renal Então, de forma geral, a gente tenta ajudar como toda a terapia de medicina chinesa Fazendo com que o organismo inteiro entre em equilíbrio Hoje, a gente vai demonstrar na Malu uma sessão de laser puntura Ela é mais recomendada para animais que sejam agitados ou felinos Porque ela não tem a sensibilidade da punção que a agulha apresenta Aliás, doutora, uma dúvida do telespectador A compuntura dói? O momento da introdução da agulha, ela tem que passar pela epiderme Então, tem sim uma picadinha Eu brinco que é uma picadinha de inseto Depois disso, a agulha já inserida na pele, ela não dói mais Perfeito! E ela faz as sessões já há muito tempo? A Malu, ela está em tratamento já há mais ou menos uns 3 meses Com a gente, a gente já tinha chegado a dar uma alta Ela entrou em crise novamente E agora a gente está fazendo uma manutenção um pouco mais longa Para deixar ela estabilizada mesmo com qualidade de vida Perfeito! Então vamos à sessão de laser terapia com a Malu Você deve estar se perguntando por que o apresentador está de óculos Porque é necessário na aplicação do laser E nós vamos começar agora uma sessão com a doutora Caroline Torres Que vai mostrar para a gente como funciona essa técnica nos animais Doutora, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma aplicação de laser puntura Que é a colocação do laser nos pontos de acupuntura, propriamente dito Onde eu utilizaria com agulha, eu faço exatamente o mesmo, só que com o laser Os resultados são os mesmos da acupuntura tradicional que é feita com as agulhas? De maneira geral, o laser necessita de mais aplicações Porque ele não causa a inflamação do ponto como a agulha causa Então o laser, ele inicialmente causa o primeiro, deflagra a primeira reação que eu preciso Mas ele não tem um efeito duradouro Então eu teria que fazer um número de aplicações maiores para conseguir o mesmo efeito E quais os critérios, doutora, para aplicação ou da acupuntura ou do laser? Na maioria dos casos, o laser a gente seleciona para lesões ósseas Então artrites, artroses, de forma geral Onde eu tenho problemas de raízes nervosas, também eu posso utilizar Onde eu preciso de crescimento celular Então onde eu tenho problemas degenerativos, o laser é bem representativo E quando o animal não permite o agulhamento Então tem animais que eles realmente sofrem mais Ou são mais agressivos e o agulhamento em si não é permitido por eles Então a gente seleciona o laser como uma técnica Para sanar os problemas sem precisar de fato da lesão, da pontura E é tranquilo, né? Parece que a gatinha Malu está até dormindo, né? Ela não tem nenhuma sensibilidade Não tem sensação de dor O laser é bem tranquilo E normalmente ele tem uma ação instantânea Então onde eu tenho aplicação e tenho uma inflamação Normalmente essa inflamação já é reduzida no momento da aplicação Então é super rápido a resposta ao tratamento Sim, ela é rápida, a parte de inflamação em si Agora a medicina chinesa de forma geral Ela é um pouco mais lenta porque eu preciso do equilíbrio do organismo como um todo Então é como se eu iniciasse o movimento e o próprio corpo É que tem que fazer o movimento completo Perfeito, a medicina tradicional chinesa tem quantos anos aproximadamente? Hoje em dia a gente tem relatos de 3 mil anos antes de Cristo Então é uma medicina bem antiga Ela traz, tem alguns livros, o livro do Imperador Amarelo Que é um dos livros mais antigos da medicina chinesa Ele relata justamente que essas terapias Elas iniciaram há mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo Quer dizer, o laser terapia é uma evolução do processo tradicional Da aplicação da acupuntura nos pontos Com certeza isso a gente pode dizer Os estudos em medicina chinesa Em medicina tradicional chinesa Hoje em dia eles estão cada vez mais Mais recentes E a laser terapia pode ser incluída como uma das últimas Das últimas instâncias nesse tipo de tratamento Perfeito, ótimo Quero agradecer a gatinha Malu Quero agradecer a proprietária Mayara Por ter disponibilizado aqui Autorizado a gente a fazer as imagens dela aplicando Muito obrigado Muito obrigado doutora Obrigada a vocês Continuando a nossa matéria A respeito da acupuntura e da medicina chinesa Nós estamos aqui agora com a Jade Com a Regina Que é proprietária dela E nós vamos falar com a doutora Caroline Que vai nos explicar Inclusive vai aplicar aqui na prática Todo o tratamento que a Jade necessita Para melhorar do seu quadro doloroso Que ela apresenta Doutora, qual que é a situação da Jade? E por que nós precisamos fazer a acupuntura nela? A Jade, quando ela era pequenininha Ela fraturou o cotovelo E ao longo do tempo Como é um labrador Que é um animal pesado E brincalhão Acaba desenvolvendo a osteoartrite E a osteoartrose No caso, hoje em dia Ela não tem mais a inflamação da articulação Porque a gente já conseguiu debelar isso com o tratamento Então a gente faz uma manutenção Dessa osteoartrose dela Com a acupuntura e a eletroacupuntura em conjunto Quer dizer, uma das grandes indicações da acupuntura É o controle da dor Sim Hoje em dia A Organização Mundial da Saúde Ela já apresenta a acupuntura Como um dos principais métodos Para tratamento de dor E na medicina chinesa não é diferente disso Na medicina veterinária chinesa A gente também atua tratando Debelando E ajudando o animal a ficar com uma qualidade de vida boa Mesmo apresentando o quadro crônico Que não tem cura Mas tem como manejar Deixar sem sintomas Normalmente os quadros que você atende São de caráter crônico A maioria das vezes Alguns animais apresentam o quadro agudo De trauma Por uma fratura Ou até mesmo um pós-operatório Mas a grande maioria do tratamento É feito em pacientes com quadros crônicos Especialmente quadros ortopédicos Esses casos de coluna E animais que tem um adiantado da idade Isso acaba acontecendo Até mesmo porque a indicação Da maioria dos outros veterinários Dos colegas É relacionada a parte ortopédica Neurológica São quadros em que a medicina ocidental Esbarra Num problema onde não há O que se fazer E aí eles acabam indicando A medicina tradicional chinesa Para o tratamento Mas a medicina tradicional chinesa Ela é um tratamento completamente global Eu posso tratar desde pele Até casos digestivos Com medicina tradicional chinesa Utilizando acupuntura Fitoterapia chinesa A gente tem uma gama muito grande De aspectos aí a serem utilizados Que normalmente a gente fala em acupuntura Já pensa no cachorro mancando Ou no problema de coluna, não é? Com certeza A maioria das vezes Para os colegas mesmo Ah, você também faz dermatologia Antologia com acupuntura veterinária Sim, a gente também faz Normalmente a indicação É feita em conjunto Com o especialista em questão Mas a maioria das vezes A gente consegue ajudar o animal Como um todo Vamos ao intervalo comercial E voltamos já já E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti